Olá, seja bem-vindo em Contexto para mais uma entrevista. E já que você está aqui, já curta esse vídeo para torná-lo mais relevante dentro do YouTube e possa alcançar mais e mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à entrevista. E estamos aqui com o Leandro Schulai. Palmas para ele, pessoal. O estúdio está cheio aqui hoje, está cheio. Grande Leandro Schulai, fala aí, olha. Boa tarde, boa tarde Edson, boa tarde a todos da Rádio Geek. Legal, cara. Está meio tímido aqui, mas a gente vai... Um pouquinho, vamos soltando. Então está bom, olha só. O playlist é uma série de contos baseados em letras de músicas. Na verdade são quatro volumes, dois já foram lançados e dois vão ser lançados nos próximos dois anos. Cada volume são músicas famosas daquela década e os contos têm a ver com a música, né? É, o playlist, a ideia dele é que sejam retratadas músicas que narram acontecimentos ou circunstâncias da sociedade em uma década. Então a gente começou com 2010 e aí criamos, então, contos inspirados em músicas que estão retratando situações da década. Por exemplo, o incêndio da Boate Kiss, como também o atentado do Bataclan, a questão da realidade virtual que veio agora nessa última década. Então são músicas cujas letras eu consegui usar para contar essas histórias desses acontecimentos. E agora o último lançamento com os anos 80. Tá, o primeiro foi da década de 2010, o segundo da década de 1980. Isso. Tá, só para a gente ter uma ideia aqui. Esse da Boate Kiss, você utilizou que música? É, Last Kiss do Perjan. E do Bataclan? Foi uma música chamada Nuclear, que é do Mike Odfield. Tá, eu sei qual que é. Boa? Boa também. Muito legal. Como é que você escolhe as músicas para você se basear em escrever a história? Você vê assim, olha, isso aqui vai dar uma boa música, vai dar um bom conto porque essa frase aqui é de efeito. Como que é que você escolhe? Olha, na maioria das vezes eu procuro acompanhar a letra e ver a mensagem que a letra passa, né? Eu procuro não colocar músicas que já têm uma história pronta. Por exemplo, Floresta Caboclo. Não tenho o que inventar naquela música, já é uma história. Então eu busco músicas que têm uma forma de eu interpretar. Então normalmente quando eu escuto uma música, eu tento ver a letra em cima da letra, eu tento criar uma história. Às vezes acontece de eu já ter uma história sem música nenhuma e falar, poxa, sabe que eu consigo contar uma música que eu encaixe essa história que eu criei? E aí acaba sendo o contrário. Desse da década de 80, você escolheu que músicas poder ilustrar suas histórias? É, eu procurei fazer uma mescla internacional e internacional. Coloquei, por exemplo, o Dinacional Exagerado do Cazuza, que é uma música que eu sempre gostei muito, tem uma boa mensagem. Eu coloquei uma música do Roupa Nova, que chama Dona, que também é uma música bem legal. Dos Paralamas do Sucesso, coloquei o Lanternos Afogados, que é um clássico. Que, inclusive, é um dos meus contos favoritos também na coletânea. Meu também. É, você teve a oportunidade de entregar esse livro pro pessoal do Paralamas, não foi? Lá no... Tive. Eu fiz o Cruzeiro do Energia na Veia. E eu consegui conhecer os membros do Paralamas, do Roupa Nova. E do Capital Inicial, eu conheci o Batista, o André Lemos. Que são três bandas cujas músicas inspiraram seus contos. Sim, exatamente. O Capital foi no de 2010, o Roupa Nova e o Paralamas nos anos 80. E pra mim, uma satisfação pessoal indescritível, você estar perto dos autores dessas canções e poder conversar com eles sobre esse trabalho foi realmente muito gratificante. E como é que foi? Você chegou lá e falou, olha, eu escrevi uma história baseada na música de vocês. E como é que foi o recebimento? Cara, foi um lance pouco de sorte também. Porque primeiro, como que eu ia encontrá-los, né? Não podia invadir o show deles, mas subir no palco, ser expulso do navio, né? Eu procurei ver exatamente onde que eles iam ficar após o show dentro do navio. Descobri. E através do assessor deles, quando eu apresentei o meu trabalho pro assessor. E aí o assessor gostou bastante da proposta. Falei, pô, legal a sua ideia. E aí ele que me apresentou, ele levou até diretamente a banda. Assim, eu não tive tanto tempo com o Paralamas, por exemplo. Foi um pouco rápido. Então foi mais assim, olha, Paralamas, tudo bom? Oi, Herbert. Oi, Bi. Tudo bem? Esse aqui é meu livro, retrata músicas dos anos 80. E uma das histórias que eu narrei, falam de uma música de vocês. É uma honra poder estar aqui entregando esse livro. E aí eles agradeceram, deram uma olhada. Já com o Roupa Nova, por exemplo, eu fiquei um bom tempo conversando. Falei muito com o Nando, que é um dos integrantes do Roupa Nova. Ele ficou fascinado. Falou ideias de escrita que ele tem também. Pediu contato. Diz que tinha interesse em criar algo parecido também. Foi bacana, assim, poder conversar e mostrar esse trabalho. E ver que também eles têm o desejo de consumir literatura também. Quem gosta de literatura, gosta de música e vice-versa. Eu acho que essa sua ideia foi muito boa. De unir essas duas paixões das pessoas. Agora fala uma coisa. Qual é a música que embalou sua vida que você ainda não fez nenhum conto? Olha, tem uma música que eu gosto muito. Que eu pretendo colocar no próximo, que são os anos 2000, né? Que é uma música do Black Eyed Peas, que chama Don Lai. Que é uma música que eu sou fascinado por ela. Embalou uma fase da minha vida, assim. Fiquei mais de um ano ouvindo, assim. E vivendo esse momento com essa música. E eu espero colocá-la nesse próximo playlist. Mas foi uma música que foi um tremendo sucesso também. Eu acho que eu colocaria ela. É uma das músicas. Chulay, o que foi mais difícil? Conversar com adolescentes ou com público universitário? O público universitário eu achei um pouco mais difícil. Porque, justamente assim, eles têm uma expectativa diferente quando você vai conversar com eles, né? Quando eu converso com jovens, eu faço um programa de palestras para jovens. E eu abordo muito questão de sonho. E é uma idade que eles estão muito na expectativa de crescimento. De realizações. E já no núcleo universitário, já é uma fase, assim. Começando a colher frutos. Então a abordagem tinha que ser um pouco diferente. A maneira como vocês se comunicam é um pouco diferente. Eles já esperam um pouco mais de seriedade. Então o público adolescente consegue brincar um pouco mais. Então eu senti uma quebra, assim, um pouco diferente. Mas no resumo, deu para abordar bem os dois públicos. O Maurício Silva, ele disse, ele escreve um texto. No final ele fala que ele se arriscou em escrever alguns contos com temas musicais. Olha só! Mas ele não conseguiu dar continuidade. Tem alguma dica para ajudar para ele? Eu acho que a principal dica para quem vai abordar essa questão de contos musicais é você, primeiro, não contar o que a música já diz. Eu acho que o grande segredo é você interpretar, mas você dar o seu toque. Porque esse é o primeiro ponto. Porque se você simplesmente pegar o que está na música, colar e fazer um conto, não fica legal. Eu tive uma experiência com um conto que se chama Pina Colada, que é uma música do Rupert Holmes. E eu fiz isso. Eu peguei o que estava escrito na música e colei. Quando eu passei para algumas pessoas lerem, eu recebi justamente esse tipo de crítica. Pô, mas isso… Ó, ela mesma que está tocando. Falaram, poxa… Isso que você está colocando é o que a música diz. Não tem nenhuma novidade aqui. Não, inclusive assim, eu tive a oportunidade de trabalhar… Eu sou editor de livros, eu trabalhei esse livro com o Shulai, né? O Playlist. E aí, a gente discutindo sobre o Lanterna dos Afogados, o Shulai foi pesquisar para saber do que se tratava lá. Fala aí do que se tratava Lanterna dos Afogados, originalmente. É, originalmente era uma música que o Herbert fez para retratar a questão da pessoa que tinha alguém que estivesse esperando por ela, a questão de tivesse um porto seguro… É, era uma coisa assim das mulheres, de pescadores, né? Das mulheres com os pescadores, isso. Ficavam esperando… Ficavam esperando… Isso, elas eram os portos seguros deles. Eles iam para a pesca e elas ficavam ali no cais esperando eles voltarem o tempo todo. E o conto baseado nessa música conta a história do quê? Conta basicamente a história de uma mulher, ela está na… Olha o spoiler, não dá spoiler não. De uma ponte, ela está depressiva e ela está buscando suicídio. Ela está com um cigarro e, aparentemente, assim, de forma sorrateira, uma outra mulher a aborda pedindo que ela passasse o esquerdo para que ela pudesse acender o cigarro dela. É uma bituca de cigarro, na verdade. Uma senhora humilde, assim. E elas começam a interagir e você começa a entender um pouco a motivação das duas personagens. Mais ou menos com o que diz a música, aquela questão da solidão, da depressão e da dor. É o melhor conto do livro, para mim, né? Me tocou muito. Inclusive, no lançamento do livro, né? Eu fui fazer a leitura dramática desse conto, chegou um momento que eu não consegui, eu chorei. Você sempre chora, né? Ah, mas quando a história é legal, né? Mas acho que só terminando para o Maurício, é um hora isso. Então acho que essa questão, tenta criar, colocar uma mensagem na sua história. Então, assim, que mensagem que você quer passar com esse conto? E uma coisa que o Edson me falou, que é bem importante, né? O conto, por si só, ele tem que ser autossuficiente. A música é um complemento, a música é um plus, é o que faz a história se diferenciar de outras coletâneas, de outros livros que existem por aí. Mas se a música não existir, o conto, por si só, tem que dar conta do recado. Qual foi a sua emoção em entregar os exemplares aos artistas das músicas do seu livro? Com o Paralamas, que foi a primeira banda que eu encontrei, muito nervosismo, não sabia direito o que falar, ensaiando o discurso. Tanto que foi bizarro, porque para o Paralamas eu entreguei um livro só. Aí os outros membros da banda ficavam olhando assim, tipo, pô, não tem pra mim aí? Aí eu falei, caramba, que vacilo, né? Tipo, podia ter entregue um pra cada um. Aí no dia do Capital eu cheguei com cinco, seis livros, assim, só consegui falar com o baixista. Falei, pô, o que eu faço, né? Vai lá, pega esses que sobraram e vai lá entregar pro Paralamas. Não, o Paralamas depois eu entreguei pros outros membros, eles estavam passeando pelo navio. E o Roupa Nova, não, aí eu fiz o certo. E assim, é emocionante, você não sabe o que falar. Depois quando você sai, você vai repensar, você vai falar, pô, podia ter feito alguma coisa diferente. São ídolos, né? De uma certa forma, né? São as pessoas que inspiram, então... Você acaba mesmo, eu sou humano também, né? Então, eu fico nervoso mesmo, eu sou ansioso como qualquer pessoa. Você chorou em algum momento? Não, chorar... Então você fez errado. Chorei no show, mas não na entrega. Beleza, em algum momento eu tinha que chorar. Você tá gostando da entrevista? Então já coloca aqui nos comentários qual foi a música que embalou os momentos mais importantes da sua vida. Aliás, o momento mais importante da sua vida. Isso dá uma história? Que história é essa? Deixa aqui nos comentários. Agora, vamos voltar à entrevista. O que você acha que mudou no seu processo de escrita ao longo dos anos? E o que você diria a si mesmo, se pudesse voltar aos seus primeiros escritos? Eu acho que o que falaria pra mim lá atrás, Chulei, não escreva uma série de livros de cara. É, foi o que eu te falei, né? Lá no começo. É, realmente, assim... É muito difícil ser escritor no Brasil. O que eu recomendo é, se você for escrever um livro hoje, tem uma história que tem um início e fim no mesmo livro. Que ela seja suficiente naquela história que você escreveu. Não tem a necessidade de você contar outros livros pra que o leitor entenda a mensagem inteira. Porque o mercado muda muito, as pessoas mudam, editores mudam. Então, se você não tiver um retorno realmente bem satisfatório, você vai ter um pouco de dificuldade pra concluir essa série. E o que muda no processo de escrita, o que mudou pra mim, foi que, pelo menos no começo, eu escrevia simplesmente o que eu gostava e saia fazendo de forma, conhecimento empírico. E hoje eu tento, pelo menos, assim, casar um pouco do que pode ser interessante com algum tema que seja relevante. O Playlist nasceu justamente por uma visão minha de que era interessante pro mercado literário a gente ter uma mistura de livro com música, uma coisa que não existia, podia atrair mais leitores. Hoje eu tento enxergar umas coisas de um modo um pouco mais profissional. E quando eu não faço isso, o Edson já me dá um puxão de orelha e fala Pô, você não é tão profissional? Por que você fez isso? E realmente aí eu volto atrás e retomo esse caminho. Isso que você falou, de não escrever logo uma série de livros, é muito importante. Eu pego como exemplo aqui, vou pegar o cinema. O George Lucas, quando lá em 1975, mais ou menos, ele chegou com uma série de seis filmes. Dizem até que com nove filmes. Sobre uma batalha intergaláctica e tal, que vocês conhecem hoje como Star Wars. Mas aí o estúdio falou o seguinte, olha, Legal a sua história aí, mas a gente não pode investir logo de cara em seis, sete. Olha, a gente dá dinheiro pra você fazer um filme. Ele, putz, que agora que eu faço? Só que porque a primeira história, que é o primeiro episódio, tinha continuação. O segundo tinha continuação. O terceiro tinha continuação. O quarto filme era um que parecia assim. Se ele fizesse um prólogo, que é aquelas famosas letras que vão voando lá, sumindo lá, ele fazia isso rapidinho. E aí aquele filme ali, ele teria um começo, um meio e um fim. E aí foi o que ele fez. Exatamente. Foi o que ele fez. E aí deu tão certo, deu tão certo, tão certo, que o estúdio falou, não, a gente vai bancar assim e tal, vamos bancar mais filmes pra você e tal. Ele falou, agora não posso começar do um. Então aí ele continuou o episódio cinco e depois o episódio seis. E aí só depois de muito tempo, que foi o um, dois, o três, depois o sete, oito, nove. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, se vocês têm uma série de livros, alguma coisa assim que vocês queiram fazer, primeiro faça um sem dizer que vai ser uma série, né? Você vai lá e coloca, faz um livro com começo, meio e fim, beleza. Se funcionar bem, se ele sair bem, aí sim você continua. Se não, você para por ali. E é o que você fez, foi muito legal. É muito legal isso. O playlist, ele era pra ser um livro só. Só que com a minha experiência de editor, a gente conversou e tal, e aí transformamos numa série, mas muito bem controlado. E o interessante do playlist é, você não precisa ler o primeiro pra ler o segundo. Você pode começar pelo segundo, pelo primeiro, pode começar na metade do livro, do fim. As histórias não são interligadas, são histórias soltas. Não tem essa obrigação de você ter que ler um para ler o outro na sequência, né? Então acho que essa é uma vantagem dele. Se vocês perceberem, as capas, elas se complementam. E depois, com os próximos dois volumes, vai se formar uma imagem bem maior. É muito legal isso. Um projeto gráfico... É um mosaico, né? É bem legal esse conceito, né? É. Ó, chegaram três perguntas aqui que eu achei bem legais, ó. É, é. Todos os contos são pessoais? Teve inspiração baseada em vivências contadas por amigos, familiares e etc? No primeiro, quase inteiro. Foram realmente, quase todas foram situações vividas por mim ou inspiradas em coisas que eu vi. Tanto que eu falo que o primeiro playlist, que é o Vidas em Single, quem lê parece que vai me conhecer um pouco mais, né? É. O Vidas em Medley, já... Como eu comecei a abordar mais os anos 80 e foi uma década que eu nasci em 86, então eu não vivi plenamente. Foi muito em cima de estudos e relatos de amigos. Então foram contos em cima de histórias que me contaram. Mas tem muita criação, nos anos 80 tem muita realmente criação própria, assim. Coisas realmente que eu vi e achei interessante contar. Nos singles, quase, acho que são dois ou três contos só que estão nesse... Gostaria de saber do Leandro se as músicas que entraram nos dois playlists são músicas que ele gosta de ouvir ou são músicas escolhidas exclusivamente pra criação do conto? A maioria eu gosto, assim, eu tenho um gosto musical bem eclético, né? É, dá até medo. Meu celular vai de funk, é música clássica, assim. Eu falei que dava medo. É, mas o interessante, assim, algumas músicas, principalmente no Vidas em Medley, por exemplo, eu não conhecia algumas coisas dos anos 80, né? Conhecia umas, mas não outras. Então eu comecei a escutar pra conhecer, por exemplo, Roupa Nova eu conhecia muito pouco. E principalmente, assim, muito que a novela viagem, eu conheci a música da viagem. E eu comecei a estudar e eu falei, nossa, assim, era muito bom. É, eles fizeram aquela música que todo mundo conhece, aquela vinhetinha lá do Senna. Várias vinhetas foram eles que fizeram, do Rock in Rio é deles. Do vídeo show, é a música do Michael Jackson, mas tem uma medley deles também junto. Então, assim, por exemplo, Roupa Nova eu conhecia a conhecer de verdade por causa da escrita do playlist. Eu coloquei o Dona, porque eu tava assistindo a novela Rock Santeiro, pra me inspirar. E coloquei esse conto, mas assim, falei, ah, eu gostei, mas mais ou menos. E basicamente, como eu gosto musical muito eclético, basicamente tudo eu gosto. É, no volume 1, tinha Deixei de Ser Cowboy por Ela, né? Deixei de Ser Cowboy por Ela, exatamente. Que virou Deixei de Ser Escritor por Ela. Olha. Baseado em fatos reais. Baseado numa história real, hein? É. Pensou em fazer uma versão com filmes ao invés de músicas? Já, e assim, não sei, tem uma noção. Porque o Black Mirror, com exceção, é um episódio que, teoricamente, agora a gente já começa a ver que eles se conectam. Mas, a princípio, eles não se conectavam, eram histórias avulsas. E você podia assistir o terceiro, depois o primeiro, depois a terceira temporada. E eu falei, poxa, isso podia funcionar também com o Playlist. Imagina que legal você ter uma série, né, de episódios, cada episódio narrando uma música. Seria uma boa ideia. Teria uma vontade gigantesca. Inclusive, quando eu conheci as bandas, eu tinha até um devaneio de que ia chamar essa atenção também pra isso. De que a mídia deles pode ser usada de várias formas diferentes. Eu acho que vai muito mais da vontade e da criatividade de tornar isso real. Ô, Chulay, você falou que no ano que vem são músicas baseadas em… Aliás, são contos baseados em músicas da década de 2000. Sim. E do ano seguinte, de 1990. Década de 90. Eu quero saber o seguinte, como é que você pensa isso? Você já chegou a falar como é que você escolhe as músicas e tal? Músicas que digam alguma coisa. Mas antes de você chegar na letra e ler e falar, ah, não, essa música serve, você primeiro tem que escutar a música, alguma coisa assim. Como é que você faz? Você olha numa lista da década pra ver quais são as músicas? Porque você falou que tem umas que você nem conhecia. Então, como é que você acaba conhecendo essas músicas? O processo… Primeiro é o seguinte, a primeira coisa que eu faço quando eu vou escrever um playlist é… Quais foram os acontecimentos marcantes da década? Primeira coisa, então, anos 90, por exemplo. Pô, caiu o Fokker 100 da TAM em São Paulo, foi um baita acidente. Morte do Ayrton Senna, morte da princesa Diana. Você tem aí dentro da sociedade, você tem o início da internet, começou nos anos 90. A cultura dos primeiros videogames da Nintendo, Mega Drive e Super Nintendo. A questão da adolescência com os programas de televisão, que era uma coisa muito cultural também na época. Você… Domingo Legal, aquela disputa Faustão, Gugu. Malhação e MTV. Malhação e MTV, nossa, muito bem lembrado. MTV, com certeza. Tá até sendo retratada agora na novela Verão 90, essa questão dos VJs. E beleza, retratada, fiz esse mapeamento, eu vou pras músicas, né? Então, o que eu procuro fazer? Eu costumo entrar, primeiro no YouTube, colocar hits da década. Então, eu vou ouvindo tudo que aparecer por lá. Hits nacionais, hits internacionais. Depois, eu procuro listas da Billboard, listas de locais que mostram as músicas mais relevantes. E aí, eu procuro conhecer as que eu nunca tinha ouvido. E aí, procurar letra e ver se consigo casar algum desses acontecimentos ou características da sociedade da época dentro da música. É, e o pessoal acha que escrever livro é fácil. Olha só o tanto de pesquisa que o rapaz faz. É, não é não. Conta pra gente aqui alguma história em relação, depois que você lançou os livros, que você viveu aí com as pessoas, você foi, fez palestra, a pessoa leu o seu livro, falou alguma coisa diferente pra você. Eu fiz uma palestra ano passado em uma escola em Itaquera. Foi pra jovens de ensino médio. Então, assim, foi uma experiência bem legal que eu tive. E tinha um dos alunos ali que ele era usuário de drogas, né? E, poxa, é uma situação difícil, vida familiar difícil, bastante complicada. E eu lembro que quando ele leu o livro, assim, passou um tempo, ele mandou uma mensagem agradecendo. Porque eu fiz um sorteio na época na escola e ele ganhou o sorteio. Porque ele até falou pra mim, poxa, eu não ia conseguir comprar o livro se não tivesse ganho. Porque eu não tinha dinheiro pra isso. E ele leu um dos contos, que é o Heavy, do Linkin Park. Pesado, hein? Literalmente. Esse é pesado. Que aborda muito a questão da depressão, a questão de as pessoas te veem e você tá feliz, só que por dentro você não tá. E ele falou pra mim, cara, muito obrigado, porque minha vida é tão difícil aqui, eu tenho tantos problemas e você me trouxe... Caramba, vamos, que legal. Você me trouxe uma mensagem positiva no mundo negativo que eu vivo. Nossa, que pesado e bonito. Foi bem, bem bacana, assim, ter esse tipo de mensagem. Foi muito legal. Legal, cara. Tem um aqui que ele quer saber se o Leandro tem fã-clube, se ele tem uma ocupação além de escritor. Olha, nossa, ocupação eu tenho várias, assim, eu pareço um polvo, né, brincando, né. Vamos lá, eu trabalho na Vivo, eu sou cientista de dados dentro do marketing, trabalho com uma equipe fantástica, pessoal muito legal. Até mando um beijo, um abraço pra todo mundo, se tem uma galera que tá me ouvindo. Eu também sou organizador de coletâneas de contos, aqui pro Edson, então... Da Andros Editora, www.andros.com.br O Chulay, ele organiza, olha só que interessante, uma coletânea de contos de amor e uma outra de contos baseados em músicas. Olha que interessante. Aí a diferença é, o meu são histórias que são inspiradas nas letras e essa coletânea que a gente tá organizando são histórias onde a música mudou a situação, foi a protagonista da história. Então, um casal que tava quieto, tocou uma música, eles se olharam e essa música fez eles se aproximarem. Ou então, alguma música que, sei lá... O cara ouve a música e muda a personalidade dele. Alguma coisa assim, a música tem que ser... Protagonista. Protagonista, tem que ser essencial ali. Então, é só acessar www.andros.com.br e mandar o seu texto. E o que mais você faz? Trabalha? É, trabalho na Vivo, escritor, mexo com coletâneas, invisto no mercado financeiro e nas horas vagas ou não tão vagas, eu jogo pôquer. E o nome dele é Betina, o segundo nome dele. É, perdi um milhão em três anos, né? Perdi um milhão. Betina é o inverso. É, olha só, o pessoal aqui tá mandando muita coisa, queria agradecer aqui ao Maurício Silva, Joy Rubo, Renato Dutra, Perla Polônio... A Perla. Deixa eu ver a pergunta da Perla, qual que é? Ela perguntou em fazer a versão dos filmes. Ah, a gente já falou isso. É, sim, é. O Barrigol... Barrigol, que legal, Samuel. Ele falou que a que marca ele é Emerald Sword, Rap Zod... Ah, que tá no playlist Vidas em Singles. A Atrícia também mandou recado. A Atrícia do Nocão Revisdor. A Ana Luíza também mandou recado aqui pra gente. A Cláudia Krakowski. A Cláudia Krakowski. Aninha, beijo também. Esse aqui não tem nome. O Robinho também mandou nome. Esse aí deve ter me zoado. Jot, zoou, falou que você é feio, mas é gente boa. Eu não ia falar, mas como você falou... Eu conheço essa figura. O Jotinha também mandou... Jotinha. É, o Jaiminho também. Não deixou a bicicleta e nem trouxe nenhuma carta pra gente. Mas ele mandou recado. É um apelido meu que eu tenho na Vivo lá. O pessoal brinca, me chama de Jaiminho, por causa da roupa que eu vim uma vez. Bom, mas a gente tem que encerrar este bloco. Tá certo. Então vamos lá. Pra comprar o livro é no site da Andros, né, também. www.andros.com.br Barra Leandro Schuller e tudo junto. Só mandar um beijo pro pessoal também, né? Primeiro então, mandar um beijo pra minha mãe que deve estar me ouvindo. Dona Clarice. Um beijo pra minha namorada Fernanda que também tá me assistindo aqui no YouTube. Só ela pra me achar bonito, né? Falou que tava bem, mas o Wesley falou que não, né? Mas tudo bem. Pessoal da Vivo. Você tá bem melhor agora. Quando eu conheci esse cara, ele pareceu o feioso da família Adams. E ele usava a bendita da camiseta com as listras, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal da Vivo, toda a galera, pessoal do meu trabalho. O Serrinha, que ano passado eu dei uma entrevista, não dei o nome dele. Então esse ano vai em particular pra você. Pra toda a galera da Andros, os autores, a galera que tá me ouvindo também. Pessoal, meus amigos. Um beijo pra todos. E convidamos vocês pro ano que vem com playlist Vidas em Tracks, com músicas, com contos baseados em música dos anos 2000. E vamos que vamos. Obrigado, Rádio Geek. Obrigado, Rádio Geek. Obrigado, pessoal. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E aí 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 E aí